Fala galera, meu nome é Monique Mendes, hoje estou passando para mostrar para vocês uma composição minha O nome dessa música é Dias de Luta, a pedido da Sete Assessoria e do professor Edmil Sussetti Sei que esse momento, a gente está passando por um momento difícil, aliás, dias de luta, de sofrimento, de perda Mas eu tenho certeza que em meio a tantas, a tantas tragédias, a gente vai conseguir dar a volta por cima e renascer Então a música é mais ou menos assim, ó Te esperei Por nove meses até você nascer E o privilégio de ver você crescer Pra te perder assim Você tinha vários sonhos e lutas pra conquistar Bastava acreditar que você ia chegar Até o mundo todo desabar E cresça onde estiver Não esqueça de mim Ter que reinventar várias maneiras de sentir o cheiro teu Várias famílias e os linhas de frente Lutando dia a dia pra não ver outro sonho morrer A dor continua São dias de luta São dias de luta Em uma só corrente Vamos todos nos fortalecer Isso vai passar Basta só acreditar Espera eu chegar E assim poder te abraçar E assim poder te abraçar E assim poder te abraçar